Então, temos o prazer, a honra e a alegria, e a tristeza também, porque o que ela vai dizer é muito triste, mas não é dela a tristeza, não é ela que provoca. De trazer a Silvia Ramos, que é socióloga, que há mais de 20 anos estuda violência, racismo, polícia, juventude, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro. E ela coordena com mais três coordenadoras o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, do qual ela pode até falar mais um pouco. E eu quero dizer para vocês que, tirando as letras do rap, foi com Silvia que eu aprendi sobre violência, sobre polícia, sobre segurança no nosso Brasil. Ela que me ensinou. E essa aula que ela vai dar para vocês, eu acho que vocês vão sentir o que eu estou falando. Todo mundo vai compreender o que eu estou dizendo. A importância dessa pesquisa. Está bom? Então, Silvia, muito prazer. Obrigada por ter aceito o convite nosso. A palavra é sua. Obrigada, Numa. Eu sou também conselheira da Universidade das Quebradas. Ah, é? Eu esqueci de dizer isso. Conselheira da Universidade das Quebradas. Ela já tinha vindo aqui, não é? É, não é? Portanto, os quebradeiros antigos, a gente já se viu algumas vezes. Fala. É só para dizer que ela vai falar sem interrupção, vai ser gravado. E ela tem o que dizer. É importante, o assunto que ela vai dizer, é importante que seja dito inteiro também. E quando ela encerrar, aí abre para as perguntas. Está bom? Então, boa aula. Obrigada. Desse lado aqui, né? Desse lado não vou poder, porque eu tenho que mudar os slides aqui. Não precisa não, eu prefiro mudar. Bom, gente, boa tarde. Como o Numa falou, sou Silvia Ramos. Sou uma das coordenadoras do Centro de Canal da Universidade, Cândido Mendes. A gente separei algumas ideias e dados para a gente pensar sobre o tema da violência no Brasil e no Rio de Janeiro. Da violência, da polícia e da cidadania. Eu vou mostrar um monte de gráficos, mas vocês não se preocupem, não. Eu acho que, assim, os gráficos servem para dar uma espécie de noção e panorama. Eles não são importantes em si, mas eles são importantes para a gente chegar no assunto e desenvolver os raciocínios que eu acho que é preciso desenvolver sobre esse tema hoje no Brasil. Nada do que eu vou falar aqui é novidade para vocês. Eu não vou ensinar nada de novo. Tudo que eu vou falar aqui, todo mundo já sabe. Um pouco a minha ideia é falar de um jeito que a gente possa organizar nossas ideias sobre esse assunto e debater. Eu vou tentar falar, são 2h15, vou tentar falar em 40 minutos, 50 no máximo. Numa, por favor, me avisa quando tiver... 2h15, 2h30, 2h30... Quando tiver faltando 20, para a gente já ir encerrando. E eu acho que eu não vou fazer aqui, como eu faço em outros lugares, dar uma aula. Eu sei que na Universidade das Quebradas eu tenho interlocutores. São pessoas que pensam nesses temas, tanto quanto eu ou até mais, que estão envolvidos nesse tema de diversas maneiras. Então, não vou falar aqui em caráter de aula, mas em caráter de diálogo, de debate, de interlocução. Primeiro, para falar desse assunto, é importante pensar o seguinte. Pensando assim no panorama mundial. Ninguém tem um negocinho desses aqui, com o PowerPoint, com a luzinha vermelha, que o meu queimou, mas não faz mal. Pensando no panorama mundial, se um marciano estivesse chegando no planeta Terra e fosse pensar, um monte de coisa sobre esse planeta, e fosse pensar, e como é que eles se dão entre eles, se tratam entre eles? Como é que é o problema da violência nesse planeta? Ele ia chegando, chegando e ia aportar na América Latina e no Caribe como os lugares mais violentos do globo, do planeta Terra. E dentre esses lugares mais violentos do planeta Terra, o Brasil estaria aqui no sexto lugar. Isso aqui é a taxa de homicídios de 100 países do mundo, e aqui é a taxa de homicídios de jovens de 100 países do mundo. Eu só copiei os primeiros países, que a lista é muito grande. Esse mapa é o mapa da violência, está disponível na internet. É só digitar o mapa da violência, vocês vão encontrar um monte de dados sobre violência letal. O Brasil é o sexto país mais violento no mundo. Nós já vamos falar um pouco mais do que isso. Reparem que os outros, em primeiro lugar, El Salvador, Colômbia, Venezuela, Guatemala, tudo na América Latina e no Caribe. Quando pensam em violência jovens, jovens de 15 a 24 anos, o Brasil é o quinto país mais violento do mundo. Os outros acima são todos países também da América Latina. Sabem que tem países que a taxa de suicídio é mais alta do que a taxa de homicídio. Por exemplo, em todo o continente asiático e em boa parte do continente oriental, o homicídio, que é violência letal, intencional contra uma outra pessoa, é muito baixa. E a taxa de suicídio é mais alta do que a taxa de homicídio. Então, essa coisa que a gente chama de violência, e eu estou utilizando... Oi, Clarice. E eu estou utilizando um dos indicadores sobre violência, que são os homicídios, para a gente pensar em violência. Por que a gente usa os homicídios, os assassinatos, quando a gente tem que falar de violência nos países? Porque o homicídio... Em primeiro lugar, o homicídio é uma violência que aparece. Se eu falasse assim, ameaça, ameaça é uma violência. Se eu chego para alguém e falo assim, vou te matar, é uma violência. Mas como é que eu vou medir isso? A pessoa não vai sempre à polícia relatar. E os dados de polícia são muito problemáticos. Pouca gente confia. Esses aqui são os dados da saúde, da OMS, da Organização Mundial da Saúde. São os dados de pessoas que morrem. Uma sociedade... A gente pensa na violência de uma sociedade pelas mortes chamadas violentas. Só tem dois jeitos de morrer, gente. Só tem dois jeitos de morrer. Por causas naturais, ou seja, por doenças, e por causas externas. Externa é o seguinte. O cara está bem, está no auge da sua vida, da sua capacidade de viver, vem alguma coisa do lado de fora, para dentro e mata e tira essa vida. O que pode ser isso? Além de um homicídio. Pode ser o quê? Um acidente de automóvel, os acidentes e os suicídios. São, então, os homicídios, que são as violências letais e intencionais, os acidentes, que são as não intencionais, e os homicídios. Esse conjunto de coisas, a gente chama mortes por causas externas. A Organização Mundial da Saúde, quando quer pensar em violência num país, pensa quantas mortes ocorrem por causas externas e quantas ocorrem por causas internas. Ou seja, por causas chamadas naturais. Os homicídios, entre as violências por causas externas, são as mais graves, porque eles são uma violência letal. Tem várias violências, vários tipos de violência, até as violências simbólicas. Todas são muito graves, mas os homicídios são uma violência letal e intencional. E o que acontece é que o homicídio é uma espécie de uma ponta de um iceberg. Um país, ou uma cidade, ou uma sociedade, ou uma rua, que tem muito homicídio, certamente tem muitos outros tipos de violência. Só que o homicídio é o que aparece. É o que aparece porque todo mundo, a polícia é obrigada a registrar, a Organização Mundial da Saúde é obrigada a registrar, existem os corpos, portanto é mais difícil de esconder do que outras violências. E é o seguinte, onde tem muito homicídio é o seguinte, se eu posso te matar com uma certa facilidade, com uma certa naturalidade, eu posso fazer um monte de outras coisas. Eu posso te bater, eu posso te ameaçar. Você sabe aquela coisa de violência doméstica, como é que é? Violência doméstica? O marido tem uma arma na gaveta. A mulher vai sair de ministério, o que ele faz? Ele só olha para a gaveta. Por quê? Porque a mulher sabe, aquele olhar, aquele cara manda na mulher, ele só olha para a gaveta onde está a arma. Por quê? Porque ela sabe que ele é capaz de utilizar aquela violência letal, intencional. Então, quando a gente está falando de homicídio, não é a gente falando de homicídio, porque homicídio se, digamos, se universalizou com uma forma da gente pensar sobre violência na sociedade, violências interpessoais, interclasses, interraciais, de todo tipo. Quando ocorrem muitas mortes intencionais, é porque todos os outros tipos de violência, inclusive as violências simbólicas, são muito fortes e muito importantes. É impossível você pensar numa sociedade onde tem muitas mortes e não tem outros tipos de violência. Bom, então, para a gente pensar, o Brasil está em sexto no mundo. Como é que a gente não pensa nisso todo dia? Se nós fôssemos os sextos em riqueza, a gente fala isso todo dia, o Brasil é o sexto país com maior PIB, produto interno bruto, mas é o 84º IDH, índice de desenvolvimento humano, na parte social. Mas sexto em violência, só para vocês terem uma ideia, eu e a Numa passamos o ano passado em Portugal, fazendo nosso pós-doutorado. Portugal é um país muito diferente do nosso, porque está na Europa, é muito pequeno, a população de Portugal é mais ou menos parecida com a população da cidade do Rio de Janeiro, são 10 milhões de habitantes, mas só para vocês terem uma ideia da diferença. O homicídio, o Brasil está, a taxa de homicídios, já vou falar de taxa, é de 26,4, está em sexto lugar. A taxa de homicídio em Portugal é 1,4. 1,4. Sabe qual a taxa da Alemanha? A gente fala assim, porque o Brasil, nós somos cordiais, somos legais, somos um país alegre, exuberante, os alemães são fechados, pois a taxa de homicídios da Alemanha é 0,8. Acidente de transporte, vocês vão ver que no Brasil morrem 50 mil pessoas assassinadas a cada ano e 44 mil de acidente de transporte. Acidente de transporte, a taxa do Brasil é 20,7, nós estamos no décimo lugar no mundo, Portugal está no 39º. Suicídio, nós estamos no 73º lugar, Portugal está no 47º. Uma taxa de suicídio muito mais alta. só para a gente ter uma comparação com uma sociedade que a gente conhece e entender que é possível estabelecer outros tipos de cultura e de forma de relacionamento interpessoal e social. Isso é o Brasil. A cada ano no Brasil morrem 50 mil pessoas assassinadas. No último ano para o qual há estatísticas, que é 2010, foram 52 mil pessoas assassinadas. Quando a gente apresenta isso no exterior, o pessoal fala assim, pensa que a gente está errando o número. 50 mil? Só quer dizer 5 mil? Não, 50 mil pessoas assassinadas a cada ano. E não é porque houve uma guerra o ano passado aqui, aconteceu alguma coisa, uma revolução. Não, todos os anos. 50 mil no ano retrasado, 50 mil no ano passado, 50 mil esse ano, 50 mil no ano que vem. Olha aqui, 48 mil, 49, 51, 48, 48, 49, 50. A cada ano. É um estoque de mais 50 mil pessoas assassinadas a cada ano. Essa é uma coisa que o Brasil não está caindo. Está se mantendo. Mais ou menos a nossa taxa de homicídios é aqui. Mais ou menos para o 27, 28, 26 por 100 mil habitantes. O que é taxa de homicídio? Você pega o número de homicídios, divide pelo número de habitantes. Isso permite que a gente compare países com o número de habitantes diferentes. Permite que a gente compare grupos de idades diferentes. É sempre o número de homicídios, num determinado ano, que aconteceu com aquela população, dividido pelo estoque daquela população que existe. Isso dá a taxa, que permite que a gente se compare com outros países, outras cidades, outras sociedades. A taxa de homicídios no Brasil já é muito alta. Já é 21. Mais de 20 por 100 mil, desde 1900, desde os anos 80. Desde a década de 80. É muito tempo convivendo com isso. Não é alguma coisa que aconteceu na nossa sociedade recentemente. A gente está há muito tempo convivendo com taxas de homicídios muito altas. Deu uma subidona e depois deu uma estabilizada. Não vai dar para falar aqui agora, mas depois quem tiver interesse, essa estabilizada aqui que deu nos últimos anos, significa que na região sudeste, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, caiu a taxa de homicídios nos últimos 4, 5 ou 6 anos. Mas no Nordeste, nos estados do Nordeste, essa taxa aumentou. Então, nós ficamos mais ou menos iguais. Quem são essas 50 mil pessoas? Quer dizer, como é que... Essas 50 mil pessoas são quem? São que pessoas? Será que é como se tivesse alguém jogando dados sobre o nosso país e dissesse, vamos ver este ano quem serão esses 50 mil? E jogassem os dados e os dados caíssem assim, aleatoriamente, e poderia ser qualquer um. Não é assim. Essas pessoas que morrem têm uma tendência sociológica, etária, racial e de gênero. É disso que nós vamos falar agora. Porque talvez, falando disso e conhecendo esses dados, a gente consiga entender melhor por que, junto com essa epidemia de violência, a gente tem uma espécie de uma... Vive no Brasil, padece no Brasil de uma doença mais grave, que é uma epidemia de indiferença em relação a esse assunto. Como é que a gente convive com isso sem estar preocupado todos os dias? Eu trouxe aqui esse livro, Mídia e Violência, para depois distribuir, ou dar, sei lá, ou sortear. E uma das coisas que a gente fala nesse livro aqui é que, uma vez eu fui conversar lá com aquele William Bonner, entrevistando ele sobre esse negócio de mídia e violência e tudo, e ele disse, não, mas então o que vocês querem? Eu falei, olha, eu queria que vocês todos os dias dessem no Jornal Nacional. Hoje a taxa de homicídios de jovens no Brasil subiu para tanto. Eles não falam do Ibovespa? Todo dia? O que é o Ibovespa? É o índice da Bolsa, de valores, de São Paulo. A taxa do Ibovespa, ontem, subiu 0,5 pontos percentuais. Hoje, muito grave. Baixou 3 pontos percentuais do Ibovespa. Eu falei, eu quero que, em vez de você falar do Ibovespa, todos os dias do Jornal Nacional, você fale da taxa de homicídios de jovens no Brasil, se aumentou ou se subiu. Eu acho que a gente, como é que a gente, com um quadro desse, a gente não fala disso todo dia, o tempo todo, obsessivamente? Esse tema é muito grave, é muito dramático. todo mundo que já viveu uma tragédia dessa, próximo, sabe disso. Mas a gente, de uma certa forma, criou no Brasil uma tolerância, uma capacidade de convivência, uma certa naturalidade com esse tema. Vamos ver por quê. Boa ideia. Primeira coisa, esses 50 mil, todo ano, eles têm uma distribuição de gênero. E esse é um dado mundial. Vítimas de violência são muito mais os homens do que as mulheres. De cada 100 pessoas que morrem vítimas de homicídio no Brasil, isso aqui no ano 2010, 91 são homens e 8,5 são mulheres. Na faixa dos jovens, isso é até mais forte ainda. 93 são mulheres. Então, a grande maioria das vítimas são homens. A grande maioria das vítimas é composta por homens. Então, sexo, né, da morte. Agora, idade da morte. Isso aqui são taxas de homicídio em vários estados do Brasil. Isso aqui está um pouquinho desatualizado, 2009. Mas só para vocês verem como é que é a distribuição. A taxa de Pernambuco, em 2009, do estado de Pernambuco, falei que a do Brasil é 26, 27 por 100 mil, né? A de Pernambuco é a dobro do Brasil. É 50 por 100 mil. Mas a taxa de jovens em Pernambuco, de 15 a 24 anos, é 106 por 100 mil. Do Rio de Janeiro, 106. O Brasil é o sexto país do mundo com maior taxa de homicídios, com uma taxa de homicídios de 26, 27 por 100 mil. De jovens em Pernambuco, é de 106. Se pegasse a lagoa, seria muito mais. Porque nós estamos falando de taxa. Não é de número de homicídios. Significa que é divisão de todos os homicídios que aconteceram em 2009 com jovens de 15 a 24 anos em Pernambuco, dividido pelo número de jovens de 15 a 24 anos que existiam em Pernambuco em 2009. Mais devagar. Não, isso tem que ser rápido. Vocês estão acompanhando, né? Porque isso aqui, eu não estou preocupado com vocês entenderem, eu quero que vocês acompanhem a lógica. Mesmo em São Paulo, que a taxa de homicídios nesse ano era de 15, a taxa de homicídios de jovens de 15 a 24 era 25. Em geral, é mais ou menos o dobro, ou até mais do que o dobro. significa que dessas mortes que ocorrem, a grande maioria se concentra entre os jovens. A gente falou a idade da morte, agora aqui é a cor da morte. Isso aqui, gráfico de 2008, vamos lá ver, porque é muito importante entender isso. Isso aqui é a taxa de homicídios. taxa de homicídios, é o número de homicídios, dividido pelos homens de zero anos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez anos de idade. É quase zero. Homicídios. Começa 12. 12 anos. Aqui 13. Aqui é 14. 14, a taxa de homicídio já vai para, aqui é zero, aqui é 50 por 100 mil. Isso aqui é taxa. 50 por 100 mil. A média do Brasil está aqui, né? 26. Já em 14 anos, 16 anos, a taxa de homicídios de jovens brancos está aqui mais ou menos pelos 20. Vou puxar uma linha daqui, ó. E a taxa de homicídios de jovens negros está mais ou menos por aqui, acima de 100. E vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente chega, aos 24 anos, você tem aquele cume da montanha. Agora, temos que ver o seguinte, a taxa de homicídios de jovens brancos é baixa? 70 por 100 mil. É altíssima. 70 por 100 mil. A do Brasil é a sexta mais alta do mundo, com 26 por 100 mil. 70. Mas a taxa de homicídios de jovens negros é, essa coisa estratosférica, quase 200 por 100 mil. Então, essa aqui, a gente viu, o sexo da morte, a idade da morte e a cor da morte. Esses elementos, junto com a geografia desse tipo de violência, talvez possam levar ao nosso debate. Isso também, quando a gente apresenta no exterior, as pessoas não acreditam. E sabe o que eles falam? Como é que vocês deixaram isso acontecer? Rio de Janeiro. Vamos pensar no Rio um pouquinho antes da gente... Só a cidade do Rio. Eu sei que tem gente aqui que é da Baixada de São Gonçalo. Infelizmente, não foi possível organizar os dados para o estado do Rio, para a região metropolitana. Eu vou ficar devendo. Mas, como todo mundo conhece a cidade, e o que a gente está querendo entender aqui são as lógicas, eu acho que ajuda. Vocês sabem que a população do Rio é mais ou menos 6 milhões e 300, só do município. Não está incluída a região metropolitana. Nós temos aproximadamente 760 favelas, ou seja, mais ou menos 22% da população do Rio de Janeiro vive em favelas. O índice de desenvolvimento humano do Brasil, o IDH, muita gente já ouviu falar do IDH, é 0,6. Quase 0,7. O Brasil é o 84º país do mundo em IDH. É a 6ª economia do mundo, mas é o 84º no IDH. O IDH do Rio de Janeiro é 0,8. É acima. Vocês sabem que o IDH, quando é 1, é o máximo. Não tem nenhum país com 1. Os países da Escandinávia é 0,8, 9, por aí. Então, 1 é o máximo, seria o máximo. O do Rio de Janeiro é 0,8 do Estado. O IDH de Copacabana é 0,96. E o IDH do Complexo do Alemão, só porque, esse foi um exemplo possível, porque isso aqui é de região administrativa, e o complexo é uma região administrativa, é 0,7. para vocês verem as diferenças, as diferenças dentro da cidade. Vamos ver mais diferenças dentro da cidade. Isso aqui são dados recentíssimos do IPP, do Instituto Pereira Passos, acabados de lançar, está no armazém de dados, é um trabalho superlegal, baseado nos dados do Censo, de 2010. Então, estão superfresquinhos. só renda média mensal. Na cidade, é 1,100. Nas favelas, é 300. E na parte que não é favela, é 1,300. Agora, vamos ver, tem uma diferença forte entre favela e não favela. Mas tem uma diferença muito forte também entre áreas da cidade. Vamos ver isso aqui. Renda média nominal mensal pelas regiões de planejamento. Essa aqui é a renda média da cidade do Rio de Janeiro. Esse traço azul aqui, estão vendo? É 1,087 reais. Algumas áreas, por exemplo, da cidade, como Zona Sul, a renda média dos bairros da Zona Sul são muito mais altas do que as da cidade. 3,600 reais. Estão acompanhando? A da Barra também, 3,400. A da Ilha do Governador, é 1,400. A da Tijuca, é tanto. Mas a renda média das, por exemplo, de Campo Grande, é 657. A renda média de Jacarepaguá é 1,200. A renda média da Pavuna é 633. Olha como a cidade é desigual. Então, o cinza é a cidade. E o verdinho são as favelas desta parte e da cidade. Olhem como as favelas, mesmo nas áreas muito ricas, têm mais ou menos a mesma renda média que é muito baixa e que é muito mais baixa que a renda média da cidade. Deu para entender, gente? Primeira vez que estou mostrando esse gráfico. eu não sei se está ficando claro. Esse gráfico, ele mostra um negócio bem complexo e bem importante para a gente entender o Rio de Janeiro. Quando se trata de distribuição de renda, a cidade é muito desigual, tendo áreas com muito mais renda e outras com muito menos, que são as barrinhas cinzas, muita parte muito acima da média da cidade, e as favelas, não importa onde elas estejam, são sempre mais baixas. Então, as favelas de Jacarepaguá têm uma renda muito parecida com as favelas do centro e da Zona Sul. Isso, para qualquer planejador, para qualquer urbanista, o cara pensa assim, obra do porto, maravilha, né? Como é que a gente vai pensar essa cidade para o futuro com esse grau de desigualdade? Não dá para pensar em obra sem pensar também na desigualdade, porque é claro que isso é assim há 20 anos, há 30 anos. Se a gente está fazendo obras para o futuro, a gente quer pensar o Rio para daqui 10, 20, 30 anos, a gente deveria pensar nessa base aqui, né? Idem, aqui, o verde são as favelas e o cinza são as não favelas, com esgotamento sanitário inadequado, com a energia elétrica de companhia distribuidora sem medidor, nas favelas, fora das favelas, com coleta de lixo inadequado, nas favelas e fora das favelas, com abastecimento de água, inadequado, nas favelas, e a gente chamaria aqui o asfalto. O total é a cidade, é a média da cidade, incluindo favela e não favela. E aqui, domicílios sem coleta de lixo, com coleta de lixo permanente, percentagem de domicílios particulares permanentes com coleta de lixo inadequada. Só para vocês verem também, não precisa ver, só para vocês verem assim o desenho das cores. Verde é a favela e cinza é o asfalto, com coleta de lixo inadequada. É incrível, não é? Mesmo agora onde tem o PP, antigamente diziam que não podia coletar o lixo porque os traficantes não deixavam isso aqui, não é? Agora não... Percentagem de domicílios, com abastecimento de água, a mesma coisa, não vou parar aqui e tal. O que aconteceu com a violência nessa cidade? Isso aqui é o número de homicídios na cidade do Rio de Janeiro, só na cidade, não inclui a região metropolitana, nos últimos 12 anos. 26 mil pessoas assassinadas. Tem havido um decréscimo, mais 1.200 pessoas assassinadas no Rio por ano ainda é muita gente. Uma cidade como o Rio de Janeiro. Morto pela polícia no Rio de Janeiro. Em 12 anos, 7 mil pessoas mortas. Houve anos em que a polícia matou quase mil pessoas. Só na cidade. Nesse ano aqui, 2007, que é o ano mais alto, no estado do Rio, a polícia do Rio de Janeiro, que é uma polícia só para o estado, matou 1.330 pessoas. Também, quando a gente vai falar esse número, as pessoas que não são da área ou de outros países não entendem. A senhora quer dizer 130, não é? Não, 1.330 pessoas mortas legalmente. Esses não são os números da Anistia Internacional nem dos Direitos Humanos. Esses são os números da polícia. A auto de resistência. A auto de resistência. Isso aqui são os números legais da própria polícia. E são os números que a polícia admite. É daqui para mais. Só para vocês terem uma ideia, gente. Nos Estados Unidos, o Rio tem 14 milhões de habitantes. A cidade do Rio tem 10 milhões. Não, 6 milhões e poucos. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. E a polícia americana é considerada uma polícia violenta, que anda armado. Nos Estados Unidos, as pessoas andam armadas. Tem porte de arma, etc. O cara põe a mão aqui, a polícia atira e tal. A polícia mata por ano 300 a 350 pessoas em todo o país, com 300 milhões de habitantes. Aqui no Rio, onde porte de arma é proibido, etc. A polícia matou em um determinado ano 1.330 pessoas legalmente. Só a do Rio de Janeiro. Tem falado de São Paulo, da Bahia, de Alagoas, etc. A polícia. Isso dá uma dimensão para ver onde nós chegamos. Agora diminuiu bastante, principalmente a partir... Começa a cair, mas ainda é muito alto. 282 pessoas mortas pela polícia. A média no estado está 400. É ainda mais alto. Nós, com 14 milhões de habitantes no estado, ainda é mais alto do que os 300 milhões de habitantes dos Estados Unidos. E, finalmente, chegamos... para a gente poder conversar um pouco nisso que se chama a geografia da morte no Rio de Janeiro. Talvez isso nos ajude a entender. Isso aqui é Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo. Barra, Tijuca. Aqui é Santa Tereza, Rio Cumprido e tal, Ilha do Governador. Aqui, aquela área ali do 9º Batalhão, Rocha Miranda. Aqui, Maré, Alemão, Vigário Geral, Parada de Lucas. Maré, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. Essas aqui são as taxas de homicídios dessas áreas. Aqui, nessa área, é de 2 a 12. É taxa de homicídios de países desenvolvidos. Se considera que até 10 homicídios por 100 mil habitantes é uma taxa, digamos assim, civilizada, razoável. Quando a gente está aqui na Zona Sul, vai lá para a área ali de Vigário ou de Rocha Miranda, a 40, 50 minutos de carro da Zona Sul, o que acontece? A gente muda de país. A gente tem um outro padrão de distribuição da violência letal. Significa que toda a lógica da violência, aqui é uma e nessas áreas é outra. Significa que aqui tem menos violência letal, tem mais polícia, o sistema de justiça criminal funciona melhor, e aqui é uma área com menos policiamento, mais descontrole, mais gente andando armada, à vontade, inclusive a polícia, fazendo coisas erradas, etc. É essa que é. A pergunta que a gente tem que fazer, pensando na cidade do Rio de Janeiro, é o seguinte, se essa taxa de homicídio aqui se transferisse para cá, para o Leblon, só um mês, o que ia acontecer? O país, o William Bonner só ia falar isso todos os dias. Ele ia todos os dias, ele ia se interessar pela taxa de homicídios do Leblon e de Ipanema. Vai dizer, hoje aumentou a taxa de homicídios. Cada vez que a gente se desenvolveu no Rio de Janeiro, antes das UPPs, o que eu me lembro muito bem, a gente estava em Ipanema, e aí tinha um tiroteio ali no Cantagalo, no Pavão Pavãozinho, onde os carros do tráfico tinham até bateria antiaérea, tinha um metralhador antiaéreo. Aí eu havia um tiroteio, estava todo mundo em Ipanema, e falava assim, tiroteio, Ipanema, Ipanema é a maior PIB do Brasil, o maior produto interno bruto do país, do Brasil. O cara estava lá no Cesar Parque, saía ali da rua do Cesar Parque, pegava Teixeira de Melo, subia, quando subia aquela escadinha, tinha um menino lá de 15 anos, com um fuzil na mão, dizendo, você vai aonde? Uma área controlada militarmente e tal. Aí tinha um tiroteio, aí falava assim, tiroteio Ipanema, onde foi? Onde foi? Aí falou assim, na Visconde, em Pirajá? Não acredito. Tiroteio na Visconde, em Pirajá? Jornal Nacional, CNN, morreu alguém? Não teve um tiroteio. Ah, não, foi lá no Pavão, Pavãozinho. Ah, beleza, tudo certo. Morreu alguém? Morreu uns três, quatro meninos lá, tudo certo. E foi assim que nós fomos. Não estou falando só do poder público, que é fácil. É claro que esse problema de segurança é um problema do poder público, é da polícia, é das respostas na área de segurança pública, mas, de uma certa forma, a cidade naturalizou isso, banalizou. dizia, ah, é um tiroteio? Tudo certo. Morreram os caras da favela? Tudo certo, devia ser traficante. E assim nós fomos, e fomos construindo essa cidade, com esse controle de território, onde uma parte da cidade era controlada por... Tudo bem? Entra. Oi, entra, bem-vindo. Onde uma parte da cidade era controlada por grupos armados ilegais, era e é ainda, em grande parte, e outra parte não, né? Ô, gente, olha, aqui, essas áreas, a taxa de homicídios é de 50 a 75 por 100 mil, nós estamos falando só da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos falando da cidade maravilhosa. Não estamos falando da região metropolitana, só da cidade maravilhosa. Tem áreas da cidade maravilhosa onde a taxa é de 75 por 100 mil. A taxa, o Brasil é o sexto país com maior taxa de homicídios, com uma taxa de 26 por 100 mil. Tem um pedaço da cidade maravilhosa com taxas de 50 a 75 por 100 mil. E outros pedaços, que a gente, esse negócio aqui, assim com essas bolinhas, é o centro da cidade, geralmente a gente não faz taxa de homicídios, porque quando você divide o número de homicídios pelo número de residentes, vai para muito alto, porque mora muito pouca gente no centro, mas circula muita gente. Então, essa aqui é a geografia. Isso é assim no Brasil inteiro, gente. Esse Brasil, que tem 50 mil homicídios a cada ano, é assim no Brasil inteiro. A diferença é que o mapa de São Paulo, como é que é? o centro é aqui branquinho, e as periferias vão ficando vermelhas, vão avermelhando, e quanto mais para as periferias, eles chamam de extrema sul, quanto mais vai indo para as periferias, mais... Belo Horizonte, como é que é? É parecido com o rio. Você tem áreas ali, e você tem as áreas dos chamados aglomerados, que eles chamam. Então, muitas cidades, a diferença é que no Rio de Janeiro, você tem essa área forte, abandonada, da Zona Oeste, e tem essa aqui, que é a Zona Norte Profunda, que é onde o rio começou. Se eu ia lá no Rio de Encontros, nós tivemos a presença do Sérgio Magalhães, ele mostrou como a Zona Norte do Rio foi onde o rio começou, a zona mais importante da cidade, e como foi sendo abandonada e degradada. E hoje, áreas da Zona Norte, hoje, é difícil você dizer o que é favela e o que não favela, em termos de habitação irregular, ilegal, ou semi-legal, ou informal, em termos de serviços prestados pela cidade, em termos de saneamento, de coleta de lixo, etc. Então, tem áreas da cidade que é difícil você classificar urbanisticamente, já hoje, o que é favela e o que não é favela. Na Zona Norte, trechos da Zona Norte do Rio de Janeiro estão se tornando, estão criando, estão incorporando para a Zona Norte, para esses bairros, os padrões de urbanísticos das favelas. E também de salário e tudo. Então, acho que é isso que a gente precisa pensar quando a gente pensa no projeto das UPPs, e dizer, putz, esses 40 UPPs, beleza, beleza, porque está resolvido. Eu acho que o maior perigo do projeto das UPPs é esse, nesse momento. O maior perigo. Acho que as UPPs, onde elas estão estabelecidas, com todos os problemas que têm, elas são uma solução para a redução da taxa de homicídios. Onde tem o UPP, a taxa de homicídios, onde não zerou, caiu, despencou, mas o problema é que onde não tem o UPP, se a gente começar a naturalizar, não, ali, todas essas favelas da Zona Sul não pode mais ter traficante. Aqui não pode. Tem um menino arrado, teve um tiroteio lá no Pavão Pavãozinho. Vai ser o fim do mundo. Ali na Babilônia. Vai ser o fim do mundo. Não. O que houve? Vai entrevistar o capitão, o comandante-geral da polícia vai ter que responder o que houve com a UPP da Babilônia e tal. Mas lá no Lins tem tiroteio todo dia. Lá em Rocha Miranda tem tiroteio todo dia. E favelas que a gente não sabe nem o nome. A não ser quem mora lá, favelas que não são famosas nem pelo samba, a gente não sabe nem o nome. As favelas não são nem fora, Baixada, São Gonçalo, etc. Foi aqui que nós chegamos. A gente chegou a esse ponto. Isso aqui é um equipamento de antiaéreo para derrubar helicóptero. Várias áreas da cidade controladas por esses... Olá, bem-vinda. Controladas por esses meninos. Vários episódios desses. E até que a cidade do Rio de Janeiro teve que, em um certo momento, parar com essa política de... A gente criou uma política de segurança no Rio de Janeiro, política de polícia, que a gente vê o resultado aqui, né? Mostra pela polícia. A gente criou uma política de polícia que chegou num ponto muito dilemático. Num dilema. Se a polícia não entrava e não combatia os grupos armados ilegais que ocupavam militarmente esses territórios da cidade, eles se enraizavam, se aprofundavam e mandavam nesses lugares como se fosse uma ditadura. É como o Brasil... Se fossem dois Brasis. Aqui a regra é diferente. Aqui quem manda sou eu. O que manda é as armas, etc. E se a polícia não entrava, não só eles se enraizavam, cresciam, se fortaleciam, como também se expandiam. Então, todo mundo sabe que a lógica do controle de território ela é gravitacional no sentido de expandir. Então, por exemplo, ali perto do Morro dos Macacos, o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, tinha dias já que o menino de 14 anos passava a falar para o segurança que estava assim na porta. Ó, fala para o diretor aí que hoje não vai ter operação, porque o bonde vai passar por aqui. Aí, se você é diretor do Inca, você faz o quê? Você suspende a operação ou não? Então, falar para a diretora da escola. Hoje não pode, porque o traficante mandou fechar. E assim por diante. Então, você tinha essa expansão. Mas, se a polícia entrava para combater esses grupos, o que acontecia? Mortes. A polícia entrava, não tinha escola, matava gente inocente, matava traficante, que não é para matar, matava gente inocente, e tinha tiroteio, a cidade parava, e tinha a reação. Então, o Rio ficou durante 25 anos. governo Brizola, governo Moreira Franco, governo Brizola de novo, governo Marcela Lencar, onde teve, a polícia recebeu um negócio chamado gratificação faroeste, policial que matava mais, isso legalmente, isso era lei, diário oficial, policial que matava mais, bandido, matava mais bandido, matava mais bandido, ganhava gratificação, incorporava no salário. mas vem cá, se você é bandido, eu sou policial, eu posso te matar, o que acontece? Se eu posso te matar, eu tenho poder de vida e morte sobre você, o que acontece? Na hora que eu vou te matar, você fala assim, você ganha quanto? O cara fala, ganha 2 mil reais de salário. Então, eu te dou 20 para você não me matar. Mas, te dou 30 para você não me matar, e matar aquele cara lá da outra facção. e assim, a polícia se tornou o quê no Rio de Janeiro? O Comando Azul. Um outro comando, Luiz Eduardo Soares, em vários livros, explica, inclusive em Elite da Tropa 1 e 2, explica muito bem como tantas tragédias cariocas, as mais conhecidas, como, por exemplo, a Chacina de Vigário Geral, etc., elas ocorreram por causa de um negócio chamado quebra de arrego. É assim que ocorrem as tragédias. A polícia entra para combater o tráfico, o traficante, e ela entra para combater violentamente. Por que ela entra violentamente? Porque ela tem autorização para matar. Se ela mata alguém lá, o que ela fala? É traficante. Está tudo certo. Entra naquele número de alças de resistência. Todo mundo sabe que, às vezes, o cara não é traficante. Às vezes, é. Às vezes, não é. Põe uma pistola na mão do menino que morreu. Fala assim, é traficante, está tudo certo. Entra naquela estatística de áudio de resistência. Aí, o traficante fala assim, quer quanto para não entrar aqui e combater? Tanto. Aí, o cara vai e quebra o arrego. Todo mundo viu em tropa de elite, que é a filmagem do elite da tropa. Aí, o cara fala assim, porra, está pouco aqui. Quero mais. Aí, o traficante fala, pô, como é que você quer mais? Porque eu já estou te pagando. Quero mais, quero mais. Aí, o traficante não dá, o policial fala assim, ah, é? Não é? Vai? Aí, entra. Entra com um caveirão e vai, vai, vai. E, uma hora, quando a polícia entra, os traficantes falam assim, vão matar esses policiais. Assim que foi em Vigário Geral. Foi isso. Flávio Negão, só que essa história ocorreu ainda nos anos 1993. Flávio Negão falou, não dou dinheiro para a polícia. Foi lá na Praça de Catolea do Rocha, os carros da polícia que foram lá, ele falou, vem aqui receber o dinheiro. Os caras foram lá receber, era uma emboscada, três policiais foram mortos nessa emboscada. No dia seguinte, os policiais, os cavalos corredores, entraram na favela de Vigário Geral e foram varrendo com o fuzil aquelas primeiras casas em que, por coincidência, tinha muitas famílias evangélicas com mulheres e crianças. Então, aquela cena que correu o mundo daqueles 21 corpos no chão com mulheres e crianças, que foram o quê? Foi a vingança de policiais numa história... Vingança contra o quê? Contra uma quebra de arrego. Contra uma coisa que... Quer dizer, essa tragédia que dá nisso, que aconteceu com a polícia do Rio. Por que que aconteceu... Por que que esse formato de violência só aconteceu no Rio de Janeiro? O que aconteceu no Rio de Janeiro, com esses números que nós vimos, com isso aqui, todas as semanas, com isso aqui, sendo o padrão de todas as favelas, isso virou... Nós temos 600 favelas. Isso aqui virou o padrão de todas as favelas. Todas as favelas, sem exceção do Rio de Janeiro, passaram, na década de 2000, a serem controladas por grupos armados ilegais. Por que que aconteceu isso no Rio e não aconteceu lá em São Paulo? A Numa pesquisou anos lá e... No Capão Redondo. No Capão Redondo, o Mano Brown canta naquela música que eles abriam 60 covas rasas no fim de semana, nos daquele cemitério São Luís, de tanta gente que ia morrer, de tantos garotos jovens que iam morrer sem ter raso em covas rasas. Numa pesquisou no Capão Redondo. Numa não era conhecida lá. nunca Numa deixou de entrar em algum lugar porque tinha um menino na viela dizendo, você vai aonde? Numa podia, nem na nossa comunidade, nossa comunidade, que é a comunidade Julio Ottoni, que a gente mora lá há 20 anos, a gente conhece todo mundo, um dia foi entrar lá, um menino lá com a pistola falou, a senhora vai aonde? Digo, você? Você? Eu sou daqui, meu filho. Na nossa comunidade, uma comunidade de 700 moradores. 700 moradores. São 300 casas. 250 casas. Isso se virou o padrão do Rio de Janeiro. Grupos armados ilegais tomando conta de a entrada e de a saída. Por que aconteceu isso só no Rio? Isso não aconteceu em nenhuma outra cidade do Brasil. Isso não aconteceu em nenhuma outra cidade do mundo. Esse padrão carioca é um padrão carioca. Só tem alguns poucos exemplos de cidades do mundo onde aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro. Medellín, Bogotá. Por exemplo, México. México, por exemplo, tem controle de narcotráfico, a narco-guerrilha, mas é no campo. Boston tinha traficante tomando conta, mas era em um ou dois conjuntos habitacionais. Não como no Rio em que todas as favelas e depois, além das favelas, em alguns bairros e depois, na Zona Oeste, os bairros onde não eram grupos armados ilegais de traficantes, mas de milícia, que tomavam conta. Essa ideia de controle armado ilegal, onde a polícia não entra, só entra dando tiro e matando gente, aconteceu no Rio. Por quê? Qual é a variável? Carioca é diferente do resto do Brasil e de outros países. Nossos traficantes eram piores do que os dos outros? A variável única que aconteceu no Rio de Janeiro, a nossa variável mais, foram várias coisas. Teve o boom da cocaína nos anos 80. Nos anos 80, o tráfico nos morros que vendia maconha. Estou encerrando. Que vendia maconha. De repente, começou a vender cocaína. Então, o Zuenir conta, naquele livro Cidade Partida, o Flávio Negão andava a cavalo ali por vigário. Era tanto dinheiro entrando, tanto dinheiro entrando, que não tinha conta de banco para botar dinheiro, não tinha onde aplicar. Então, ficava o dinheiro caindo pelos bolsos. E ele dava dinheiro para as pessoas, de tanto dinheiro que estava entrando. Teve esse boom da cocaína nos anos 80, onde a classe média carioca começou a usar cocaína e ia nas favelas. Tem a própria configuração do Rio de Janeiro, onde as favelas na Zona Sul e nas partes ricas da cidade, Tijuca e outras, estão articuladas com a cidade. Tem vários fatores. Mas a polícia talvez seja a variável, explicativa, mais forte para a gente entender onde nós paramos, o que aconteceu com essa cidade, onde a geografia da violência é tão importante para a gente entender, a própria violência. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto